Olá meus amigos boa tarde a todos seja bem-vindo ao canal desafio no campo meu muito obrigado a todos vocês por tudo mais uma vez é só hoje eu vou fazer um vídeo aqui porque os comentários tá cheio de perguntas a respeito de baias quanto gastar para fazer uma baia de três por dois e cinquenta dois e quarenta enfim pessoal sempre me pergunta isso e eu fico feliz com as perguntas de vocês né e pessoal eu se vocês assistirem todos os meus vídeos que é muito importante vocês assistir vocês vão ver que eu sou aquele cara que procuro sempre usar os materiais mais baratos para que não gaste tanto para se fazer e eu fiz essa aqui que eu acostumo fazendo meus vídeos chamando de baia mas essa aqui nem de baia eu vou chamar vou chamar de curral porque é um negócio aqui de vara que eu fiz e eu vou mostrar a vocês quanto eu gastei para fazer isso aqui e se fosse de construção civil quanto eu gastaria né então antes de mostrar a vocês aqui o que eu fiz eu quero dizer a vocês que aqui a uma leitura ela é o andrasa com piatran também ela tava no meio de um lote e o lote rejeitou ela machucou a orelha dela toda né e machucou bastante não dava mais para ficar junto houve uma rejeição deles e eu fiquei preocupada onde colocar mas é bom lembrar pessoal que esse animal ele vai sair daqui provavelmente no dia 21 de junho agora esse mês ele só tem aqui 20 dias aqui e esse animal no dia 21 de junho eu vou estar vendendo ele de novecentos a mil e cem reais eu vou estar vendendo ele da forma que eu vendo então o animal que está preso aqui no que eu acabei de construir não passa de mil e cem reais então por isso eu vou mostrar para vocês que na criação é preciso ter quatro sinal esses quatro sinais você tem que ter na criação e em qualquer negócio seu que seja grande ou pequeno na maioria das vezes as pessoas quando faz investimento minúsculo eles não se preocupa com isso e eles faz de qualquer jeito e eu vou estar mostrando a vocês quais sinais que você tem que envolver incluir dentro do seu negócio vamos lá eu estava com esse animal sem saber onde colocar ou digamos que eu tava indo comprar digamos que eu não criasse eu tava indo comprar um pouquinho uma leitoa para criar e eu fui fazer a primeira baia se você já tem uma baia pronta já fez já criou tá pronta para criar de novo é diferente mas você vai começar pela primeira vez eu tenho esses pensamentos aqui eu fiz aqui eu medi três aqui por dois e quarenta aqui e eu comecei a fabricar ela com madeiras que tava jogado são madeiras velhas tá vendo ó a casca são madeiras velhas que tava aí eu fui aproveitando e pregando direitinho e fazendo curral fiz a portinha aqui essa porteira zinha né tá aqui e comecei fazendo fechando com esses espaçamento que vocês estão vendo e fui fazendo e aí eu disse eu vou fazer e com fazer o piso com concreto depois eu fui pensar e disse bom o animal só custa o máximo 1100 se eu gastar mais vai ficar ruim para mim então eu tinha essas tábuas daqui essas quatro tábuas aqui já é velha eu tinha essas tábuas nova de cá que vocês estão vendo amarelinha isso aqui foi um pé de jaqueira que tava lá já morrendo aí eu fui passei a serra nele fiz as tábuas separei mais tábua não foi só essas que deu eu fiz e comecei a fazer o piso olha aquilo a qualidade do piso que tá aqui de madeira ó seguro botei umas madeiras embaixo entreguei fiz e aí ficou pronto aqui o curralzinho ficou pronto o piso de madeira desse jeito você limpa fica tudo limpinho botei o bebedouro aqui como você está vendo o coxozinho ali é indispensável por que que eu coloquei aquele coxo daquele tamanho porque aqui não vai criar só um animal desse ele tá aqui até ficar os 20 dias depois aqui eu posso tá colocando quatro cinco aqui dentro já vou aproveitar e aí eu fui pensar e o telhado aí tinha essas telhazinha aí que ela é uma telha transparente são antiga aí eu disse se eu colocar essa telha aqui sozinha vai passar temperatura para o animal então eu vou usar essas telhas e depois eu venho com uma cobertura de palha de dendê e vou jogar por cima e dá certo aí eu coloquei as telhas voltei com a capa de palha de palha de dendê né aquele dendê vocês tem gente que não sabe o que é dendê talvez mas é aquele corpo que se faz o azeite de dendê que bota na moqueca frita carajé é aquele ali aqui ó a palha e eu cobri não passa temperatura já foi testado essa forma de eu trabalhar aqui para o animal é bom porque deixa bem fresquinho bem arejado com esse piso aqui não dá problema no casco do animal tem toda essa vantagem isso aqui quero lembrar vocês que em alguns estados em alguns municípios né em algumas regiões a madeira fica mais cara do que o próprio material de construção civil tudo bem sem discutir isso não vamos discutir isso eu tô apresentando aqui o meu trabalho que eu faço usando coisas mais barato aqui para fazer mas eu quero com isso aqui chamar a atenção de vocês se vocês vão prender um animal que custa tão pouco de 1100 para trás eu consigo vender ele no dia 20 por isso aí então eu quero dizer a você que você pode estar usando o material mais barato que você tiver para fazer o lugar de prender ele pode ser uma grade velha uma porta velha pode ser pneu pode ser chapa o jailto lá eu fiz um vídeo lá no jailto que é todo de chapa e o que é isso é levar você não gastar para prender um animal que só custa 1100 reais mil reais novecentos reais agora pessoal que os sinais que eu quero dizer a vocês que tem que existir dentro dos meus negócios da minha criação e dos meus negócios que seja grande ou pequeno é o sinal de mais de menos de vezes e dividir se eu inicio um negócio mesmo pequeno e eu não levo a contabilidade lá para dentro eu vou sofrer as consequências a desarrumação de não saber aonde eu estou em matéria de lucro então todo negócio grande ou pequeno eu não quero dizer aqui que ninguém está levando matemática lá para dentro não é isso eu tô batendo um papo com vocês aqui eu tô de frente com vocês batendo um papo com vocês para ver o que falta para estar estabilizando melhorando o pequeno ou grande ou médio negócio de vocês levando a contabilidade lá para dentro porque como eu falei para vocês eu tô prendendo um animal aqui eu vou manter ele preso por vinte dias que o máximo que eu vendo ele é mil e cem reais então se eu acarretar e fazer um ambiente caro de dois três mil quatro mil reais eu vou estar criando quatro cinco vezes para tirar só o dinheiro do investimento vamos lá olha se essa construção que eu fiz nesse curralzinho se eu fosse fazer aqui na minha região de construção civil eu estaria gastando aqui em média dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais eu estaria gastando para fazer isso aqui usando economia coisas economizando bastante da construção civil para fazer com esse valor que eu acabei de falar para vocês só que aí eu fui idealizar e mostrar que eu ia proteger ele de sair para estragar as plantações eu ia deixar ele guardado do do sol da chuva ia ter água de qualidade naquele bebedouro ia ter a comidinha naquele coxo ali tranquilo e eu ia bater ele preso o interessante é quanto eu gastei para fazer isso aqui que eu gastei oitenta e seis reais para fazer isso aqui oitenta e seis reais então a o meu desafio agora vai ser com alimentação alimentação medicamento com os animais que eu vou colocar daqui para frente mas em matéria de gastos com a preparação desse ambiente desse curralzinho aqui que hoje eu tô chamando de curral apesar de eu ter chamado tanto de baia mas hoje eu tô chamando de curral o importante é que eu consegui deixar ele por esse mínimo valor e mim e evitou eu gastar tanto então vamos lá eu boto mais depois menos depois de vidro depois e aí eu faço e brigo na matemática para lá e para cá mas eu quero um outro vídeo meu tô falando nem que saiba pessoal dez por cento eu quero saber onde ele tá cinquenta por cento quarenta por cento qual é a tua porcentagem dentro do teu negócio sem contabilidade é impossível tu saber onde tá essa porcentagem mas eu aqui eu garanto cem por cento que eu tenho certeza onde está a minha porcentagem dentro da minha criação dentro dos meus negócios então lembrar mais uma vez a vocês que eu não tô dizendo aqui que vocês não têm contabilidade não é isso eu tô batendo um papo com vocês tô repetindo tô batendo um papo com com vocês para que a gente possa juntos melhorar isso trazendo os cálculo trazendo a contabilidade que a gerente do nosso negócio é pequeno mas tem que ser satisfatório a gente precisa disso não dá para criar sem ter certeza de que vai lucrar alguma coisa é por isso que quando eu faço um vídeo dizendo que eu posso lucrar cinquenta por cento ou sessenta por cento é dessa forma então dessa forma meus queridos eu consigo sim e provo que consigo e se você usar aí também os materiais mais barato fazer o que eu tô fazendo não fica bonito não pessoal que olha pode chegar e dizer assim rapaz esse cara é maluco que esse cara é doido ficou fake não sei o que rapaz se preocupa com isso não se preocupa que o teu trabalho tem que ter lucro se preocupa que esse animais ele tem que dar saldo positivo e não negativo e a matemática ela é gerente do meu negócio ela gerencia o meu negócio é pequeno mas é ela que gerencia e eu fico só usando ali até outro dia eu encontrei com o camarada ele disse assim rapaz tu só falta ser mágico né fazer magia e rapaz às vezes vou até fazer magia eu vou fazer mas eu quero saber onde tá meu lucro não é isso que o mesmo eu faço eu falo com vocês vamos nos unir dar as mãos tirar dúvida e a gente chega lá com a fé em Deus então tá aí a apresentação para vocês dessa humilde esse humilde curral e esse animalzinho que tá aqui dentro que vai ser vendido tá certo meu muito obrigado a todos vocês tudo de bom uma boa tarde fiquem com Deus